Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do Mundo do Kayak. Hoje eu vou apresentar para vocês o Kayak Pesca 3.2 completo motorizado. Vamos começar aqui com a parte frontal do Kayak. Ele acompanha quatro alças de acessórios, sendo uma aqui na proa, nas duas laterais e na pouca. Logo aqui ele tem uma cuba de acessórios, então a gente desprende aqui e abre. E essa cuba, gente, ela sai. Olha o tamanho dessa cuba galera, enorme. E também dá acesso ao casco do Kayak. E agora vamos aqui para a parte interna do Kayak. Vocês podem ver que ele é bem fundo, então ele tem uma ótima estabilidade, um ótimo espaço para você. Os fim tapés, ele é de regular, então você pode regular conforme for melhor para você. O Kayak, ele acompanha dez tampões de drenos, vocês podem ver, tem dez tampões de drenos. E ele também tem um deck antiderrapante galera, podem ver que ele é antiderrapante. E também vem uma fita para estandar. Ele acompanha também trilho para acessórios. E logo aqui tem já o porta-varas embutido ao lado da cadeira. O Kayak também acompanha um super remo galera. E ele também vem aqui na lateral, a alça para você fazer a fixação do remo. E olha só essa cadeira que também acompanha o Kayak. É super confortável, você pode regular tanto o encosto quanto o nível. Se você quer ela mais para trás, mais para frente, ela vai baixando cada vez mais o nível para você se sentir mais confortável. E olha só galera, esse super bagageiro que vem nesse Kayak. Para você colocar o que você quiser. Olha a quantidade de acessórios que você vai conseguir colocar nesse enorme bagageiro. Ele vem em extensores, você pode estar descrancando aqui e aqui. Não tem igual, top demais. E aqui então a gente fez a adaptação desse Kayak com o motor e com o nosso kit estabilizador. Lembrando que é fabricação toda munho do Kayak. Então aqui a gente colocou o nosso kit estabilizador que acompanha dois mancais para fixação, mais duas boias, um para cada lado. Olha que legal gente. Então aqui a gente equipou o Kayak com o motor de 4 HP da Hydea e fizemos aqui todo o suporte do motor. Então isso aqui a gente mesmo, no mundo do Kayak, fez toda a fabricação. Olha só que legal pessoal, essa opção de Kayak com o motor. Aqui a gente também fez a adaptação do nosso líder de venda que é o kit acelerador. Também fazemos a adaptação do apoio na cadeira. Olha que bacana gente. O Kayak modelo Pesta 3.2 da Orsken Kayak. Ele tem a comprimento de 3,25 metros. A altura dele é de 38 centímetros. A largura dele é de 82 centímetros. A capacidade de carga é de 180 quilos. E ele pesa total de 29 quilos. E aí galera, gostaram? É um super Kayak, né? Então corre, chama nossas vendedoras e fazer um orçamento sem compromisso. Então curte e compartilhe esse vídeo aí no nosso canal. Valeu galera! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau! 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 Tchau!